Ei, nossa, caralho, velho Ah, gravou isso, deu pra... Cês não viram, caiu o microfone em cima do notebook, graças a Deus que não rachou E aí, rapá, como é que tu tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial Hoje nós vamos falar sobre ele, o grande Magos O demôniozão, safado, safadão, danadão, danadinho Mais intimamente conhecido como Janus Esse menino que virou o capetão alado E vamos falar sobre as técnicas do Magos Magias do Magos Esse que é um dos personagens mais fortes de todo o Chrono Trigger E se você não tá ligado, a gente tá gravando vários vídeos sobre as técnicas de todos os personagens Então, se não tá inscrito no canal, inscreve logo pra você não perder nenhum Inclusive, tem mais de 50 vídeos destrinchando o Chrono Trigger aqui nesse canal Se fosse você, eu dava uma conferidinha na playlist assim que terminar esse vídeo Vamos lá, o Magos, quando ele vem pro seu grupo, né? Ele já tá cheio de magias E você fala, nossa que interessante, esse cara tem magia de lightning Esse cara tem magia baseada em água Esse cara tem magia de fogo Mas ele é do elemento Shadow O que já mostra por si só o grau de complexidade E o grau de superioridade desse personagem Olha só que snob, magso snob E vamos dar uma olhadinha na primeira magia do Magos Que é o Lighting 2 Lighting 2 que é essa magia que o Chrono também tem Só que no Magos ela é um pouquinho mais forte Enquanto no Chrono a Lighting 2 dá mais ou menos 5 vezes o número de pipoquinha points Do seu personagem Aqui são mais de 7 vezes Eu vou te mostrar, eu vou provar Saulo, o que é pipoquinha points? Se você acompanha aqui o canal, você já sabe O level do seu personagem Mais a quantidade do status de mágica dele Dá um número pra nós que é muito importante Esse número que não tem um nome de verdade no jogo E você coloca o nome do seu coração Aqui ele chama pipoca points Ou pipoca power Pra você que gosta de power Aqui no nosso exemplo estamos com magos no nível 50 Magos esse que tem 65 de mágica 50 mais 65, 115 E vamos lá, vamos dar Lighting 2 Ao usar Lighting 2 a gente vai perceber que aqui no nosso exemplo Vai tá tirando aí aproximadamente 860 Hum, 860 dividido pelo pipoca points dá quanto? 860 dividido por 115 Aproximadamente 7,5 Aproximadamente 7 vezes e meia a quantidade de pipoca power É o dano que a Lighting 2 causa aos adversários E não é muita coincidência que vamos para a próxima magia A Steel Essa magia aqui, né? Que na verdade é da Marley Mas aqui no caso O Magos também tem E tira aproximadamente 7,5 vezes também a quantidade de pipoca points do personagem No nosso caso educativo aqui Vai ser praticamente a mesma coisa que o outro tomou 850 em média 859, 865 Lembrando que sempre tem atuações de números aleatórios De random numbers Números randômicos atuando Números esses que fazem não ficar sempre exatamente o mesmo dano E que faz com que toda batalha de Chrono Trigger pareça um pouquinho mais única E assim como nós temos o Ice 2 Nós temos É tão certo Quanto calor do fogo Fogaréu Fire 2 O Fire 2 Ou Fogueto 2 Também causa 7,5 vezes pipoquinha points do Magos De dano de fogo Então observa bem que muito louco isso Enquanto a Lightning 2 no Chrono Ice 2 na Marley E Fire 2 na Luca Tem a força de Pipoca Power De mais ou menos ali 5,5 5,7 No Magos Essas magias tem quase 7,5 de força Por isso isoladamente Na maioria das vezes que você usar uma dessas magias O Magos vai levar vantagem Quando ele for o proprietário dela E claro Fica sempre atento Quando você estiver lutando contra um bicho Pra ver se ele não absorve dano elemental Especificamente Ou de fogo Ou de light Ou de ice Ou se ele não tem algum tipo de defesa especial Pra aquele elemento Ah Saulo Mas que sem graça Até agora as coisas do Magos Todas parecem muito com as coisas dos outros personagens Agora as coisas vão começar a mudar um pouquinho A próxima técnica do Magos é Dark Bomb A Bomba Escura A Bomba Sombria A Bomba A Dark Bomb é a primeira magia do Magos Que causa dano de Shadow Que é o seu elemento primordial Principal Ai que legal A Dark Bomb acerta não só o inimigo Mas quem tá pertinho ali do inimigo também Então se tiver de bobeira um inimigo perto do outro Você pode acertar com essa animaçãozinha Mútuo louca Que vai deixando todo mundo cinza ali na tela Tirou 1180 Lembrando que nós temos 115 de Pipoca Power com ele Você já viu a proximidade aí São aproximadamente 10 vezes Um pouquinho mais de 10 vezes O dano de Pipoca Points Que o Magos tem Mas calma que vem coisas muito mais fortes ainda Embora você pode pensar que o Mago só gosta de dar porada Ele também gosta de proteger Ele protege as pessoas que ele ama Ou seja Ele mesmo Ou alguém da party E por isso a próxima magia A próxima tech dele É a Magic Wall A Magic Wall aumenta a quantidade de defesa mágica De um personagem da sua party Quando você usa Magic Wall O personagem começa a brilhar verdinho Que coisa linda Que coisa maravilhosa E a defesa mágica dele Aumenta em até 33% Que beleza Se você é um cara antenado e pra frente É que está ligado que é praticamente O efeito da Barrier Aqui no exemplo a gente usando o item Barrier Na Marley Todo mundo piscando verdinho Que coisa linda Que coisa maravilhosa Verde que é a cor inclusive do fundo do cenário hoje A próxima magia que o Magos aprende É Dark Mist Mais uma magia que usa o elemento Shadow E mais uma vez causando 10 vezes o dano de Pipoca Points do Magos Tá vendo como é importante você saber calcular os Pipoca Points? Vários dos personagens usam muito esse valor Que é o level do personagem mais Magic do personagem E especialmente o Magos usa muito esse valor Pra você saber quanto vai tirar A magia que você está usando O Dark Mist tem uma vantagem em relação a Dark Bond Que é acerta todo mundo da tela Parece inclusive um pouco a Water 2 Com a diferença que tem um triângulo sinistro passando ali no meio Você fazendo as continhas percebeu que o dano é próximo dos 115 vezes 10 1150, olha só 1180, 1190 Ou seja, mais uma vez 10.1, 10.2, 10.3 De Pipoca Power Eu fico sempre entre Pipoca Power e Pipoca Points Fala aí nos comentários Você prefere Pipoca Points ou Pipoca Power? Power! Até agora todas as magias que a gente mostrou consome 8 MP A Dark Mist é a primeira magia do Magos que gasta mais de 8 Ela gasta 10 MPs E agora a próxima magia que a gente vai falar É a Black Hole O buraco negro E esse buraco, rapá Faz sumir Sumir O inimigo da tela Um não, até mais Faz sumir vários inimigos que estiverem próximos desse negócio aqui Sério, é permadef O cara simplesmente some Essa magia A gente já fez um vídeo aqui mostrando um bug Como bugar completamente e ficar preso no jogo usando o Black Hole Vai aparecer um card aqui Ou se não aparecer o card Eu põe na descrição aqui do vídeo Sobre esse vídeo pra mostrar como travar o jogo usando o Black Hole Não é sempre que a Black Hole vai funcionar Mas quando ela funciona é uma beleza Atenção para o buraco negro Surgindo na sua tela Oh, beleza! Mandou embora da batalha Sumiu, rapaz Sumiu mesmo Vamos de novo, vamos de novo É muito legal isso Oi, mais um E a última magia A última magia do Magos É a matéria escura É a Dark Matter Eu acho, inclusive, que a Dark Matter É a magia mais animal desse jogo Não, tem várias outras que eu gosto também Ah, meu coração é muito grande A Dark Matter É a Ultimate Black Magic Damage Ela causa um dano de mais de 15 vezes o número de pipoca points do Magos Vamos conferir aqui, ó Olha quanto de dano isso vai causar Lembra que meu Magos não tá nem tão bombado Ele tá só no nível 50 Gasta essa maravilha de 20 MP E olha só isso Que muito louco 1.790 E 1.800 Ali com os numerozinhos anônimos atuando de dano 1.800 dividido por 115 15, 15,6 Quase 15,5 vezes o número de pipoca points do Magos É uma magia muito, muito forte Tão forte como o próprio Magos em si E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se ainda não tá inscrito no canal Não deixe de se inscrever E se você quer que o canal possa continuar Pense bem em um membro se tornar Quer que aumente o número de inscritos e de views do canal? Compartilha esse vídeo para todo o pessoal O meu nome é Saulo Raikal Eu vou ficando por aqui Você fica por aí, hein Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança